Is this really happening? I can't believe it's true, I'm just surprised it's you Alô malta, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Eu estava aqui numas arrumações, estou aqui a embrulhar coisas que já vos mostrei noutros vlogs E finalmente, deixem-me só colocar isto aqui dritinho E finalmente desencantei aquelas comprinhas na Shane que eu vos disse que tinha recebido Mas que foi naquela fase em que parei um bocadinho de gravar E depois já não sabia onde é que elas estavam Eu tinha aí numa caixa provisoriamente até conseguir arrumar tudo Desculpem estar aqui nesse tipo de telefone, mas ele está meio torto E eu vou aproveitar então agora para vos mostrar Estava aqui a embalar as coisinhas, as coisinhas do outorno Tudo que eu comprei, mas antes disso vou-vos mostrar uma coisinha que eu desembolhei agora Que a Vera me comprou, olhem que fofura Estes cogumelos são mesmo lindos A sério, olhem, até vai casar com aqueles ouricinhos que eu comprei na altura na Teddy Olhem, vai ficar mesmo giro Porque eu até acho que foi na Teddy, nem tenho certeza Mas vai ficar assim mesmo fofinho depois Pronto, ela comprou uma, este cogumelozinho Deixa eu pôr-se-te aqui no lixo Estas saquinhas guardam-se Pronto, e então Comprinhas que eu fiz na Shein Para uma comprinha pequenina Eu comprei uma Uma recarga para a minha Para a minha Esforgona da Vileda E então Ela estava em promoção Foi super baratinha E olhem, aproveitei e comprei esta assim azul Estão a ver, ela é triangular Para a da Vileda E então comprei esta assim azulinha E vamos lá ver se isto dá Mas eu acho que sim Agora, a Bia em branco Que é o que eu tenho neste momento Mas eu optei assim por esta azul Que ela tem assim É mais fofita, estão a ver Pronto, é assim mais fofinha Vamos lá ver se eu vou gostar Até vou deixá-la aqui também Que é para Que é para depois Pôr no sítio Depois mandei vir umas Mandei vir aqui Umas argolinhas Só que isto era para as argolas Dos guardanapos Mas elas vieram muito pequeninhas Muito pequeninas Estas são de 3,5 E as costumam ser pelos bichamas De 5 cm de diâmetro Mas de qualquer maneira Eu vou aproveitar isto Para fazer outros DIYs Depois trouxe Trouxe nada Mandei vir Não é? Deixem-me tirar já tudo daqui Não deixei bem nada Lixo Mandei vir Isto vocês já viram No outro No outro vídeo de comprinhas Que foi estes giraçóis Então eu já tinha comprado estes E mandei vir outros Para fazer mais DIYs Estão a ver Eles são assim muito fofinhos Muito giros E não tem aspecto Claro que assim ao pé Tem aspecto artificial Não é? Mas se vocês virem assim ao longe Ou assim numa argolinha de guardanapo Disfarça bem Depois Mandei vir estas bolotas Estão a ver Que estas bolotas São mais verdeadas E laranja E as outras que vieram Agora por último Já são mais castanhinhas Mandem vir Também estas abobrinhas Estão a ver Eu até vou tirar esta Mandem vir estas abobrinhas Assim Também para fazer uns DIYs Oi Assim Para fazer uns DIYs A ver se Oi A ver se Se fazes umas abobrinhas de guardanapo Ou assim A Lena Da página E E Canal aqui no Youtube Home Love Sweets Ela inspira-me muito A Lena Beijinho Leninha A Lena inspira-me muito Nestas Nessas coisas E eu tenho muita vontade De fazer assim Umas coisas diferentes Pronto Mandei vir Também Estes cogumelos Acho que isto vem Sem Olhem Até está aqui Meio furada Eu até vou tirar um Já para vocês verem Estão a ver Bem estes cogumelos Assim E a minha ideia Depois também é fazer Assim uns DIYs Mas depois vocês vão ver Quando eu fizer Não sei quando é que vou fazer Não tenho pressa Isto é tudo Vou mandando vir As coisas E depois vou fazendo Com tempo E quando me apetecer Isto não pode ser nada Obrigado Isto é Quando me apetecer fazer Quando eu tiver tempo Eu vou fazendo Mandei vir também Estas três molas Assim Retangulares Eu já queria deste tipo de molas Há bastante tempo Elas são assim Cores São assim Cor pastel É mais ou menos pastel Mas é assim Mate Estão a ver Tem assim Uma cor Tem assim Umas cores Muito giras Esta é assim Mais esverdeada Castanhada Nem sei muito bem Esta é mais Roxinha E esta é Lilás Estão a ver Pronto Pronto Olha São molas De cabelo Também estava a precisar De mandar vir E aproveitei Então mandei vir Estou a ver aqui um vídeo De oito anos de casados Da minha amiga Vera Eu até apareço Apareço em algumas fotos Já não me lembrava Amiga Também que Tinha de ler No teu casamento Mas olha Já bem Já fui há algum tempo Não é Mas Pronto Ela mostra ali o álbum E tudo Portanto Bom lá ver Ao canal Ela Vera Página de Instagram E Youtube Bem malta Vou continuar aqui A embalar E o que eu encontrar Que ainda não vos mostrei Ah Tenho aqui outra coisa Que ainda não vos mostrei Então agora Mesmo olhar para elas Bem Já fui buscar Já tenho aqui As coisinhas para vos mostrar Vocês já estão a ver Que são paninhos É verdade Já comprei mais Já fica para oferecer Outra Uma coisa que eu me esqueci De vos mostrar Foi esta Colherzinha Que eu mandei vir Para que Para o sal Vou colocar aqui no lixo Para colocar Naquela coisinha Do sal É sim Uma colherzinha De madeira Acho que dá para ver bem É uma colherzinha De madeira E a minha ideia Caramba Esfoca-te E a minha ideia Era Era colocar no sal Mas Eu já tenho isto Há algum tempo Nos favoritos E deixei Continuei Deixar lá Desculpa Ai Perdão Desculpem Ainda bem que eu tenho a porta fechada A fogo Que agora está a começar a ficar frio E a minha ideia É deixar então lá Mais Até tem assim Um tonzinho mais escuro Eu comprei esta para o sal Para ver assim mais clarinho Mas quero um tonzinho mais escuro Depois Para quê? Para o açúcar Aquelas coisas Tem que se tirar assim Com uma colherzinha Sabem? Açúcar A farinha Não tanto com isto Mas às vezes queremos Uma coisinha de açúcar Ou qualquer coisa Sei lá Para outras coisas Tipo Sei lá Canela Estão a ver assim Coisas finas Quando comprar aqueles potinhos novos Depois para a dispensa Lá de casa A minha ideia era comprar isto Mas também depois Entretanto Depois eu vejo Quando chegar lá O que é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer a dispensa Mas de qualquer maneira Tenho nos meus favoritos Então mais escurinho Até para isso Bem Vamos passar então Aqui aos paninhos Eu desta vez comprei 10 E não preciso de mais nenhum Já tenho Para mim Para ficar E já tenho Para oferecer Natal Então Vou-vos mostrar Os que comprei Deixa eu ver se tem aqui Algo repetido Tem sim senhora Tem este aqui E este Pronto Tem estes dois Tem estes dois paninhos Eles são iguais Só muda o biquinho São assim Diz Feliz Natal Tem estas barrinhas Emprateado Tem assim Esta Esta Sagrada Família Este presépio Não é? Muito lindo Adorei o paninho O biquinho é este Estão a ver Assim com estas cores Depois Deixa eu ver se eu coloco aqui assim Depois tem este aqui Mas o biquinho é igual Mas o biquinho já é diferente Com umas cores diferentes Assim mais Até mais ligado Com o que está aqui em cima Esta é uma cor mais forte A outra era uma cor mais Garrida Depois comprei este Para ficar para mim Claro Não é? Ele é muito lindo Assim com as Com as renas Muito fofinho Com as barras aqui em verde Tem as mesmas cores Que tem Que tem os outros três Que eu fiquei Com os quais eu fiquei A minha ideia é que combine Também Que combine A beirinha Portanto Este é para mim Vou colocar aqui Depois Este também é para mim Também tem as mesmas Também tem as mesmas cores Fiquei com este Que tem assim Estas velas Com o azuvinho Com a barrinha Também Emprateado Muito giro Pronto Depois este já são Para oferecer Também tem este Assim com as belinhas Com a linha Até assim Em douradinho Azuvinho Pronto Também é muito lindo Trouxe Este Que também é repetido Já tinha mostrado No outro vlog Trouxe este Com o menino Jesus Tem assim As coisinhas douradas Muito giro Este com as árvores Este parece Que é um trenol Não é? Muito giro Faz assim Um efeito quase de trenol Depois tem este Com o pai natal Também muito lindo E com a rena Muito fofinho E com a barrinha Assim amarelo Acho que combina Super bem Depois tem este Com Assim uma Uma coroa De natal Não é? Com as pinhas E depois assim Com o biquinho Também acho que combina Bem E Por fim Este aqui Também é repetido Mas a barrinha É diferente Também com o Presépio Sagrada Família Pronto Também muito giro Pronto Tinha estes Paninhos Para vos mostrar Estes dois À partida São os que vão ficar Para mim Tenho que ver O que eu tenho A ida outra vez Tenho que separar As que são Para mim E já pôr numa saquinha Aqueles que são Para oferecer Que eu vou juntar Assim mais uma Coisita E pronto Já faz Presentes De natal Malta Tem que ser Assim Este ano Tem que ser Assim São Lembranças Só para Só para a pessoa Saber que nós Realmente Nos lembramos Dela Que Que Temos carinho Pela pessoa Não é? Portanto Só isso é que importa Bem Vou parar de falar Vou tratar de arrumar Aqui esta zoana Toda Porque preciso mesmo De arranjar isto tudo E quando haver mais alguma coisa Eu mostro-vos Aproveito para vos mostrar aqui Uma pequenina decor Que eu fiz Olhem Pus assim o cogumelozinho aqui Esta vela é maravilhosa Da Airwick Que eu vos mostrei É muito boa Tenho aqui a fotocinha Da Carlinha e da Tim Que eu já tinha aqui Nós as três Já tinha aqui Desde Natal passado E deixei ficar Pronto Pus aqui o candeirinho De sal e tal Pronto Olhem Ficou assim este cantinho E aqui Agora liguei esta velinha Para estar assim Mais aconchegadinha Aqui em casa Pus aqui a minha A minha abobrinha laranja Pus esta que comprei na Teddy Pronto Está assim ligadinho Este quadro É muito giro Do Harry Potter Adoro Estava vendendo a Fnac Na altura Já foi Há meses e meses atrás Até acho que já foi ano passado Que o Ricardo me comprou E pronto Olhem Ficou assim esta Esta prateleirinha Olhem É assim um miminho Para mim Pá Assim uma Ter assim uma mini Decoraçãozinha de outono Pronto Agora Estou aqui A embrulhar as coisas Por isso Vamos lá Bom dia Malta Então Hoje é terça-feira Estou Estou aqui em casa De manhã Eu acordei assim Com um bocado De dor de garganta Super dor de cabeça Pronto E acabei por me deixar estar Aproveito que tenho Lá alguém responsável Para tomar conta de manhã Mas tarde já vou ter que trabalhar Né Obviamente Já mudei assim Para uma roupa quentinha Quero-vos mostrar No domingo Fomos Dar umas voltas Que precisávamos De fazer Aproveitar que o tempo Estava Estava melhorzinho Então Fomos Fomos à feira De criás Com Fui cobrar os legumes Que Pronto Estão aqui Desde então E que eu vou começar A tratar agora De os cortar E congelar E vou aproveitar Para fazer uma sopa Fresquinha Porque acabou ontem à noite A última sopa E assim aproveito E mostro-vos Tudo Tudo o que eu comprei Comprei assim Uma boa gama De legumes Porque realmente Eu gosto de fazer Sopas variadas E estávamos a precisar Então Faz todo sentido Faz todo sentido Eu Ia comprar assim Algumas coisas Mais Variadinhas Né Vocês podem notar Que na minha voz Também não estou Sem grande coisa Também não posso forçar Senão vai logo tosse Pronto Vou então passar A mostrar-vos As comprinhas De legumes Pronto Malta Estão aqui Olhem Trouxe Estes Dois pés De alho francês Que até já tenho aqui Uma musqueta Que entrou para cá Para dentro do saquinho Pronto Dois pezinhos De alho francês Trouxe Um pé Com três nabos Com três nabinhos Opa Que são ótimos Para fazer Para fazer assim A sopinha A rama já está Assim um bocado De coisa Mas a rama Também não Aproveito Trouxe Trouxe esta batata Trouxe Acho que isto é Para aí Cinco quilos E tal Trouxe esta batata Assim mais branquinha Ela tem um nome Específico Mas eu não me estou A recordar É uma batata Que dá para assar Para fritar Para cozer Pronto Dá para várias coisas E então Aproveitei e trouxe esta Isto foi Sessenta cêntimos O quilo Eu acho que aqui Foi setenta Oitenta cêntimos Um molhinho Foi assim uma coisa Aqui os nabos Também não me recordo Mas sei que foi Qualquer coisa assim Depois trouxe Três tomatinhos Que até estão aqui Ainda Na saquinha O Ricardo já Utilizou um Trouxe Uma abobrinha Também vou agora Cortá-la Trouxe assim Uma abobrinha Grandinha Trouxe Corjetes Corjetes Estavam um euro Ao quilo E são assim Caseirinhas Adoro o sabor Destas coisas Destes legumes Mais Mais caseiros São completamente Diferentes Daqueles que comprámos No supermercado Depois comprei Cenouras Estas cenouras Maravilhosas Notem Utilizei Uma raspadinha Uma cenoura Raspadinha Para uns kebabs E trouxe Trouxe duas Cabeças de alho E trouxe Cebolinhas Também assim Mais pequeninas Que gosto bastante A única coisa Que ficou a faltar Foi Os espinafres Que eu gosto muito De trazer daqui Mas não tinha E então Acabei por Não trazer Os espinafres Fresquinhos Assim São completamente Diferentes Não tem nada Que aqueles Que comprámos No supermercado Mas pronto Paciência Não tinha Então não trouxe Ontem No mercadona O rumo Andá aqui Ontem no mercadona Comprei Com flor Congelada Um quilo E brócolos Também congelados Um quilinho Não comprei Fresco Porque Ele agora Vem para aqui Não comprei Não comprei Fresco Porque Estava carote Estava Deixem-me vir para aqui Para falar melhor Com vocês Estes não Não ouvi Não ouvi Nada direito Não comprei Porque estava carote Então Acabei por comprar Assim Congelado Só de falar Estes um bocadinho Fico cansada Dei-me o corpo todo Malta Dei-me a cabeça Estou assim mesmo Está a começar E eu quero evitar Que comece Estes sintomas Pronto Agora vou fazer O que? Vou partir Aqueles Lugumos Todos Vou congelar Vou fazer Uma sopinha Porque realmente Não quero que eles Que eles fiquem Que eles apodreçam Ou assim Eles como está Como está frio Pronto Eles resistem mais Mas quero já Tratar deles Aproveitar que estou Aqui em casa De manhã E olhem o temporal Eu vou-vos mostrar O temporal que está lá fora Está horrível A sério Não há que sair de casa Está mesmo horrível Eu vou virar a câmera Para vocês verem Olhem o temporal Que está lá fora Vocês nem conseguem Ver muito bem A sério Mas está mesmo Este vidro está Um bocadinho mais limpo Olhem Está montes de vento Chuva Está terrível Mesmo Não há quem Ande lá fora Até o mercadona Costuma estar cheio Está vazio Porque realmente Quem pode ficar Dentro de casa Deixa-se estar Porque está mesmo Mesmo Muito 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 Temporal Olhem Vou aproveitar Que estou agora Então por casa E vou tratar De De cortar Aqueles legumes Todos E vou fazer Uma sopinha fresquinha Porque não acontece Assim uma sopinha Quentinha Estão a ver Pronto Ai Já estou cansada Só de falar A sério Bem Vamos lá à vida Que o tempo passa rápido Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomei assim logo uma carrada de medicação que fiquei bem. No dia a seguir continuei a tomar as pastilhas de strepsils que eu pedi ao Ricardo para me trazer. E pronto, estou melhor, para já está tudo ok, nada avançou, mas pronto, naquele dia estava assim bem fraquinha. Acabei os legumes e fiz o quê? Fui descansar. Descansei mesmo a tarde toda, estive aqui quietinha e com tanto para fazer, não é? Mas eu obriguei-me a estar quieta e não pensar em mais nada. Tenho aqui umas coisinhas para vos mostrar, deixe-me-vos chegar um bocadinho só para trás. Isso, acho que está melhor. Tenho aqui umas coisinhas para vos mostrar que comprei na feirinha de Barcelos, que foi este domingo. Não era até para... O plano original não era para ir lá, mas aproveitámos que tivemos que dar assim umas voltas, fazer assim os recados que já tínhamos que realmente fazer. Estávamos a adiar e tinha mesmo que ser. Já fomos buscar o nosso aspirador, o vertical, que foi para a garantia por causa da bateria. Penso que não foi a bateria, que foi o... Eles lá não especificam, mas penso que foi o carregador que não estava em condições. Pronto, tais defeitos de fabrica às vezes acontecem, mas eles também trocaram a bateria, trocaram as duas coisas. Portanto, para já está funcionado e tinham. E entretanto, depois então já me explicaram como é que eu devo fazer a parte da lavagem, que esta aspiradora aspira e lava. E depois então eu mostro-vos essa parte. Pronto, fomos à feirinha então, à feira de criares, buscar os legumes. E depois passámos então na feira de Barcelos, fizemos assim uma volta. E comprei aqui algumas coisinhas muito interessantes. Como estava assim o dia meio a querer chover, meio aberto, já tinha chovido muito de noite. Nós acabámos por passar mesmo lá, arrisquei e fui. E tinha algumas banquinhas, não tinha todas, mas ainda tinha umas boas banquinhas. Os senhores ainda arriscaram e olha, ainda venderam. E tinha coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu vi foi esta pecinha, que eu até já aqui embrulhei. Vou-vos mostrar. Foi esta pecinha que é muito gira. Gostei. Foi 3 euros. É assim uma bomboneirazinha. E ela tem assim uns passarinhos. Estão a ver, estão a ver, assim uns passarinhozinhos muito giros, que eu gostei. Doem dourado. Estão a ver. E ela foi 3 euros. Eu gostei muito. Estava a um ótimo preço e não podia deixar passar. Portanto, trouxe esta bomboneira, mas provavelmente vou oferecer. A ideia, a ideia primeira era oferecer, por isso, muito provavelmente vai ser para oferecer. Depois, fui a uma banquinha. O senhor, ah, falta-me aqui, falta-me aqui uma coisa, que eu já vou buscar. O senhor fez-me 10 euros a estas peças. A este prato, este outro que eu vos vou mostrar agora. E 6 taças, também de vidro. Assim de sobremesa. Pronto. Foi 10 euros tudo, o que foi ótimo. Pronto. Foi esta travessinha, estão a ver, ela é assim de metal. E tem assim o formato de uma uva, estão a ver. Achei super engraçado. E assim com os 3 espacinhos para aperitivos. Achei assim bem engraçadinho, estão a ver. Pronto. E não está danificada, não tem ferrugem, não tem nada. Achei que estava bonita. E como eu também já tenho ali uma uva feita em crochê, acho que vai ficar giro, assim, numa mesa. Para fazer assim o decoraçado e para servir, acho que vai ficar engraçado. O senhor até me deu. Olha, estão a ver, até tenho aqui. O senhor até me deu a caixinha dela. Estão a ver? Ela é mesmo assim, é apenas para isto. É para servir aperitivos, bombons, o que a gente quiser. Gostei, achei que estava, olhem, o senhor fez 10 euros tudo e eu nem pensei duas vezes. Porque a primeira coisa que eu vi foi aquelas taças que estão ali e que eu vou buscar para que vos consegui mostrar. Pronto, já tenho aqui, foram estas taças, eu vi estas tacinhas e achei-as até muito giras. E até robustas e são bem pesadinhas. Elas estão assim, deixem-me tentar vos mostrar. Estão a ver? Estão a ver? Eu estou sempre com o estão a ver, vocês não liguem. Pronto, e tenho assim o pezinho. Deixa-me ver se eu tapo aqui a minha cara para focar. São muito giras as taças, bem robustinhas. Isto é mesmo vidro, mesmo grosso, acho que dá para perceber. E gostei assim do feitiço, achei-as muito giras. E o senhor fez-me 5 euros, então as 6 tacinhas. E depois eu propus-lhe ficar com a travessinha dos aperitivos prateada, que eu vos mostrei agora em último. E ele então fez-me o preço de tudo, já com isto que eu vos vou mostrar também, 10 euros. E eu nem olhei para trás e pronto, fiquei com tudo. A outra peça que então que eu trouxe foi esta. Foi esta, que é um prato de pé de vidro. Deixem-me por aqui, se eu põem no chão a Dona Iris. Ó, já está a olhar. É um prato de pé de vidro, estão a ver? Assim, bem bonito. É grande, cabe aqui um bolo bem jeitoso. Até dá para ter, para ter tipo o chocolate ou o topping, o que vocês quiserem. Tipo molhinho, pronto, vá. Ou podem servir até comida, porque ele tem aqui uma boa alturazinha e ainda dá. Pronto. É um prato de pé assim de vidro, ele está em ótimo estado, não tem nada lascado, que eu visse, nada, nada. Não tem nada que se lhe pegue. Portanto, estão a ver, 10 euros tudo foi um ótimo preço. Tem aqui um bocadinho de cola, mas isto sai. Aqui um bocadinho mesmo da nada, estão a ver. Mas isto sai, portanto, não há problema. E 10 euros tudo foi, não é nota? Só pelo prato, era para aí 5 euros, 7 euros e meio à vontade, como não sabia. Mas pronto, olha, enloustei. Depois passei noutra banquinha e a senhora, eu até nem era para comprar estas peças, mas a senhora estava a fazer tão baratinho e depois eu repensei e até achei que valia a pena. Então acabei por trazer. Eu vou-vos mostrar. A primeira peça que eu vi foi esta chávena. Achei assim engraçada, achei diferente. Foi esta chávenazinha, olhem. Tem assim este feitio, a toda à volta. Achei a chávena assim um amorzinho, não é? Achei assim muito gira. E ainda tem piso, que eu nem sabia. E tem aqui o pisozinho. Achei um amor. Ela é pequena, ela dá para um duplo expresso. Ela é relativamente pequena, mas achei assim um amor. Só tinha uma, mas mesmo assim, olhem a cusca, não está aqui. Mas mesmo assim, gostei muito, achei muito fofinha. E o preço foi 50 cêntimos, por isso. Está ótimo. Para, Iris. Para, está quieta. Tenho que pôr isto aqui em cima da mesa, senão ela não vai parar. Ai, meu Deus. Enfim, esta gata curiosa. Portanto, esta chávena foi 50 cêntimos. Por isso, estão a ver. Chávena com o pires ficou de graça, basicamente. Pronto. Ela está suja, mas depois lava-se. Depois, então, estive a ver outras coisinhas. Estive a ver o que mais poderia trazer dali que me agradasse. Tinha algumas coisas que não me agradavam, não é? Como tudo. Então, estive a ver estes dois, estes dois bolezinhos pequenos. Trouxe este amarelo, que também foi 50 cêntimos cada um. Portanto, valeu super a pena. Trouxe este amarelinho. É assim, todo lisinho. Estão a ver? Ele é assim, todo lisinho, simples. E depois tem este azulinho, que é tão lindo também, olhem. É mesmo lindo. Não é? É mesmo fim. Não tem nada, não tem nenhuma lascadela, não tem nada. E achei que 50 cêntimos cada um estava mais perfeito. Trouxe isto. Porque 50 cêntimos é de graça, não é? Mas pronto. E achei que até numa mesa, olhem, elas são, eles, uma maiorzinha, a outra é mais pequena. Deixem-me mostrar. Até assim, numa mesa, eles vão ficar bem os dois. Vocês sabem que eu adoro a conjugação do amarelo com o azul. Portanto, acho que fica lindo. Depois, por último, vi aqui uma peça. Vocês também não vão acreditar no preço. Eu só encontrei coisas baratas, desta vez, na feira de Barcelos. Eu também só compro coisas baratas, não é? Mas desta vez estava mesmo tudo assim, mesmo ao baratinho, como eu gosto. Encontrei esta peça, gostei e perguntei o preço à senhora. Adorei o preço, mas estava naquela, se trazia ou não. E então fui ainda dar uma voltinha à outra banca e depois voltei logo para trás. Mas a peça já tinha sido vendida. E eu perguntei se a peça já tinha sido vendida. A senhora, por acaso, que estava, que estava, que tinha comprado, disse-me que poderia-se facilmente ceder a peça. Diz que tinha gostado, mas que não era nada importante para ela. E então, eu acabei por pagar os dois euros à senhora e fiquei assim, dois euros. E o que é que é dois euros? Foi este tachinho assim, muito giro, olha, estão a ver? Não é lindo? A sério, adorei, está top. E é assim, olhem, não é muito grande, mas para servir às vezes um arroz ou qualquer coisa, quando nós temos convidados, seja o que for, até umas moelinhas, sei lá, o que vocês quiserem. Isto dá, o que vocês quiserem, não, o que eu quiser. Olha, estas coisas são peças tão versáteis que dá para tanta coisa. Por isso, olha, dois euros um tachinho destes. Ele não tem nada lascado, está ótimo, está sujo, não é? Mas isto é normal. Deixa eu ver até aqui embaixo. Aqui não diz nada. Isto é uma cerâmica normal. A única coisa que eu encontrei um bocadinho lascadito foi, foi aqui, olhem, este pormenorzinho de nada, estão a ver? Mas isto não interfere com nada, absolutamente, por isso, olhem, dois euros. Adorei. Eu paguei à senhora e trouxe, porque até já estava a pensar que me tinha arrependido, que já estava arrependida de não ter pegado logo nele, porque isto é assim, são oportunidades, se nós não apanhamos logo, alguém vem por trás e fica com eles. Portanto, esquece. Esqueçam lá aí. Quando vocês gostam de alguma coisa, aproveitem e agarram logo. Se o preço for bom, é agarrar logo. Depois, hoje fui à L.A. A L.A. é uma loja que eu já conheço há muitos anos. Iris, as neiras. Está aqui atrás de mim, olhem. Aqui a fazer as neiras. Como eu estava a dizer, então, é uma loja que eu já conheço há bastantes anos, porque é uma loja ao lado da loja onde eu trabalho, pronto. É ali mesmo ao ladinho, é mesmo pertinho. Somos vizinhos e já conheço há imenso tempo. Não sou uma grande cliente, mas gosto de ir lá de vez em quando. E às vezes tem pecinhas que dão para a minha carteira, não é? E que eu consigo comprar e que eu gosto. E pronto. Gosto muito da loja, tenho sempre coisas muito lindas para todas as carteiras. Claro que há coisas que, pronto, para a minha já não dá. Mas para a bolsa, de certeza, e elas também vendem online, portanto, vocês aproveitem. Uma coisa, assim, que eu achei super em conta e que eu vi lá. Até já tenho aqui quatro embrulhadinhos. Estão abertos. Está aqui o símbolo da loja. Está aqui os contactos. Ou para o contrário. Vocês têm aqui o contacto, têm aqui tudo. Portanto, façam print se precisarem de alguma coisa de lá. Eu já tenho quatro embrulhadinhos, então, tenho quatro. Quatro embrulhadinhos e dois são para mim. Isto é o quê? Isto são dois... São... Ai, como é que se chama? Tea Light Holder. Eu sei que isto tem em inglês, realmente. Mas isto é um suporte para tea lights. Para aquelas velinhas mais pequeninas. Estão a ver? E é assim, tipo uma coroa. É mesmo muito giro. Gostei muito. Deixa eu ver se eu tapo aqui. Gostei muito. Achei muito fofinho. E ele foi três euros e trinta cada um. Ou para o contrário. Foi três euros e trinta cada um. Então, trouxe quatro para oferecer. E estes dois para mim. Porque eu, entretanto, este fim de semana quero colocar ali um nesta ponta e outro noutra. Que é para pôr as minhas velinhas pequeninas que tenho aí. Pronto. Gostei. Achei que era uma prendinha. Achei que era uma coisinha singela para juntar a outras coisas. Assim, para pessoas que vou dar mais coisas, não é? Achei que era uma coisa gira para juntar. E, olha, estou apaixonada. Gostei mesmo muito. E pronto. Depois, vocês vão ver no sítio. Achei que o preço era porreiro. Olha. E três euros e trinta. A loucinha é boa, grossinha. Porreiro. Pronto, malta. Foi isto. É isto que eu tenho para vos mostrar. Estou aqui há 14 minutos a falar. Já foi muita coisa. Acho que vou terminar este vlog por aqui. Para não ficar, assim, gigante. Porque, entretanto, vou começar outro. Amanhã vou estar com as minhas amigas. A Vera e a Lena dos repetivos canais Vera Indes e Home Love Sweets. Que vocês de certeza que já conhecem. Pronto, eu vou estar com elas. E, pronto, também vou gravar vlog. E vai ser uma risada. Preparem-se. Porque estamos a preparar, assim, umas coisinhas para vocês, assim, especiais. Pronto. Vou terminar este vídeo por aqui. Tenho novidades para mostrar no próximo vlog. Que vou ver se mostro agora coisas que eu amo a fazer e a tramar. Para fazer, assim, de prendinhas de Natal, para oferecer e mesmo até depois para venda. Uma questão que eu queria falar aqui com vocês. E aproveito, assim, rapidamente para esclarecer. Eu sei que houve uma outra menina que me pediram para fazer as abobrinhas. Por favor, mandem-me outra vez mensagem. Porque, entretanto, depois eu perdi. Eu já tenho aqui duas ou três abobras, assim, brancas para venda. Para enviar quando vocês quiserem. Já tenho o preço. Portanto, digam-me alguma coisa, por favor. Já tenho feito, assim, umas ou outras. Tenho algumas que tenho algumas abobras para até fechar. Só que, malta, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que o meu trabalho mesmo, não é? A Dactipol está primeiro. Isto é um lobby. É uma coisa que eu adoro fazer. E que eu não me importo nada de até fazer para vocês. E até de enviar, que já arranjei uma maneira mais fácil de fazer o envio. E até de enviar e tudo. Ou vocês levantarem lá na loja. Mas, realmente, é uma coisa... É um lobby, algo que me agrada e que até posso... Faço para oferecer, mas também posso fazer para vender. E o dinheirinho faz falta, não é? Mas não é a minha prioridade. A minha prioridade é a minha vida. A minha casa, neste momento. É o meu trabalho. É a Dactipol, não é? E eu vou fazendo estas coisas. Por isso, eu sei que algumas meninas já falaram comigo já há algum tempo. Mas eu não tive mesmo a hipótese. Eu queria, às vezes, aos fins de semana, adiantar isso. Ter tudo resolvido. E depois acontecem algumas coisas que fogem do meu controle. E tem que resolver. E tem que andar. E depois, pronto, não é? E também temos que descansar um bocadinho, não é? Também faz parte. Portanto, desculpem. Mas é isso. Pronto, malta. Acho que vou ficar por aqui então. Vou parar de falar. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau.